Olá! Após uma extensa revisão sobre as ferramentas de cálculo vetorial e álgebra que nós vamos utilizar em eletromagnetismo, vamos começar o nosso conteúdo de eletromagnetismo por campos eletrostáticos. Então, começamos o nosso estudo da disciplina, primeiro caracterizando, definindo o que são os campos eletrostáticos. O que são campos eletrostáticos ou campos elétricos estáticos ou também chamados campos elétricos invariantes no tempo? São campos vetoriais produzidos por cargas elétricas estáticas. O que significa cargas elétricas estáticas? significa que são cargas elétricas que estão paradas no espaço com relação a um observador, com relação a um referencial. Sempre lembrando que aquilo que é estático para um observador pode não ser estático para outro observador. Nós temos essa possibilidade, então, de movimento relativo. Isso é algo que mais adiante nós vamos ver o que acontece quando as cargas elétricas se movimentam. Mas, por enquanto, a análise é bem simplificada. Cargas elétricas paradas no espaço, então, produzem um campo no seu entorno, um campo de forças. E essas forças são, então, definidas por certas equações, por certas leis fundamentais. A equação, então, que define a força, ou melhor dizendo, a lei fundamental que define a força elétrica entre cargas elétricas é chamada de lei de Coulomb. E também nós temos uma outra lei chamada lei de Gauss, que nada mais é do que a aplicação do teorema de Gauss à eletrostática, ao estudo de campos elétricos estáticos, que caracteriza o campo elétrico numa certa região do espaço. Então, temos essas duas leis fundamentais para caracterizar campos elétricos estáticos. E ambas as leis podem ser utilizadas para se determinar o campo elétrico numa certa região do espaço devido a uma carga pontual ou a uma distribuição de cargas. A lei de Coulomb, então, pode ser sempre aplicada quando nós tivermos cargas estáticas numa certa região. Mas, muitas vezes, a lei de Coulomb se torna trabalhosa em termos de cálculo. Conforme vamos progredindo, eu vou mostrar para vocês alguns casos onde se torna bem difícil de calcular campo elétrico pela lei de Coulomb. E a lei de Gauss, então, pode servir como uma ferramenta para calcular campos elétricos em algumas distribuições simétricas de carga. Mas, quando esse estudo começou? Na verdade, o estudo de campos elétricos estáticos talvez seja o primeiro estudo relacionado à eletricidade. E lá em 1785, esse físico chamado Charles Augustin de Coulomb demonstrou que existe uma força elétrica entre cargas elétricas e que essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que essas cargas estão. Então, ele verificou essa força e esse decaimento em função do quadrado da distância. Então, no espaço, no entorno de uma carga elétrica, surge o que nós chamamos de campo elétrico. Então, no entorno de cargas elétricas surge um campo elétrico e esse campo elétrico exerce força sobre cargas, outras cargas, na vizinhança. Então, isso nada mais é do que a interação elétrica entre cargas. Uma interação de força que é muito semelhante à força gravitacional, ao campo gravitacional. Então, o campo elétrico tem muita semelhança com o campo gravitacional. O campo gravitacional também tem uma relação de decaimento do campo em função do inverso do quadrado da distância entre as massas. Então, nós vamos ver bastante semelhança entre esses dois campos vetoriais. E essa ideia de campo, ela surgiu só depois com o Michael Faraday, que então apresentou essa proposta, enfim, definiu, ou melhor dizendo, encontrou uma maneira mais simples de definir como é esse campo vetorial chamado campo elétrico. Então, o que é a lei de Coulomb? Como ela funciona? Vamos começar pela lei de Coulomb, que pode ser aplicada em todos os casos de distribuição de carga elétrica, no espaço ou em materiais. A lei de Coulomb, então, trata da força que uma carga pontual exerce sobre outra carga pontual. Ela pode ser estendida para a análise de distribuição de cargas também. Qual a medida de unidade de carga elétrica? A medida é o próprio Coulomb. Então, em homenagem à pessoa que descobriu o fenômeno. Aqui também temos, então, uma definição de qual o valor mínimo de carga. Nós sabemos que a carga é quantizada, ela tem um valor mínimo que é igual à carga elétrica de um elétron. Então, um elétron tem carga negativa de aproximadamente menos 1,6 das a menos 9 Coulomb. Se nós considerarmos todas essas casas decimais, esse é o valor exato. Então, temos um valor exato para a carga elétrica. E se nós dividirmos, então, 1 por 1,602176634, que é o valor, vezes 10 a menos 9 Coulomb, que é o valor exato, nós temos o conjunto, ou o valor, ou quantos prótons são necessários para se ter 1 Coulomb, que fica aqui na casa de 6,241 vezes 10 a 18 prótons. Ou, se for menos 1 Coulomb, esse mesmo número, só que de elétrons. Então, vejam que o valor de 1 Coulomb é um valor exagerado, é um valor muito elevado de cargas elétricas. Por isso que nós vamos, muitas vezes, utilizar valores que são muito menores do que isso, na ordem dos mili, micro ou nano Coulomb. Vocês já vão ver valores significativos de força elétrica nessas situações. Então, o valor mínimo de carga é o valor da carga do elétron. O que é a lei de Coulomb? Como ela é estabelecida? Na verdade, vocês já devem conhecer lá da escola a relação de forças, ou como funciona a força elétrica entre duas cargas pontuais. Então, dadas as duas cargas pontuais, Q1 e Q2, a força, aqui escrita ainda na forma de escalar, sabemos que a força é vetorial, mas o módulo, então, da força tem algumas características. Uma delas, a força fica ao longo da linha que une as cargas. Então, isso dá uma ideia da direção da força elétrica. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, se nós duplicarmos o valor de uma carga, nós temos o dobro da força e assim por diante. E a força também é inversamente proporcional ao quadrado da distância R entre as cargas, como nós já vimos antes. Então, na forma matemática, a força em Newton, tem interação entre duas cargas pontuais, Q1 e Q2, separadas por uma distância R, é 1 sobre 4π vezes ε₀. Aqui temos o produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Força em Newton. O que é esse ε₀ que aparece aqui no denominador? Esse ε₀ é uma constante chamada permissividade do espaço livre, ou permissividade elétrica do espaço livre, e é uma constante no espaço livre medida em farad por metro. E o valor, aqui um valor aproximado, é 8,854 vezes 10⁻¹²F por metro. Que para fins de cálculo, ao longo dos nossos cálculos em eletromagnetismo, nós vamos utilizar o valor de 10⁻⁹ sobre 36π. Então, esse será o valor para fins de cálculo, para simplificar a nossa vida aqui em eletromagnetismo. O que significa esse ε₀, essa permissividade do espaço livre? É uma característica do espaço com relação ao campo elétrico que é produzido no entorno de uma carga pontual. Essa constante aqui, essa parcela 1 sobre 4π ε₀, ela atua como uma constante que faz a adequação entre valores de carga e distância com o valor da força. Em outros meios, nós temos ε de valores diferentes. Então, esse subscrito zero significa que é o espaço livre. Sempre que colocarmos esse subscrito zero, nós estamos nos referindo ao vácuo, à ausência de meio material. Essa expressão da força, se vocês repararem bem, ela tem muita semelhança com a força gravitacional. Por quê? A força gravitacional está relacionada ao produto das massas, que aqui, no caso, a força elétrica é produto das cargas, também inversamente proporcional ao quadrado da distância dos objetos, das massas, e tem uma constante aqui na frente, que, na verdade, quando se trata de campos gravitacionais, é uma constante de gravitação. Então, analisando as forças gravitacionais pela mecânica clássica, aqui seria um g vezes produto das massas dividido pela distância ao quadrado. A única diferença entre força elétrica e força gravitacional é que, na força gravitacional, nós temos sempre a tração entre as massas. Na força elétrica, nós temos a possibilidade de repulsão entre as cargas. Então, nas cargas elétricas, dependendo dos sinais das cargas, nós podemos ter uma força de atração ou de repulsão, dependendo da situação. Mas a expressão é muito parecida. Então, de uma maneira matemática mais formal, colocando agora, então, a força na forma de vetor, se duas cargas pontuais, Q1 e Q2, são localizadas em posições definidas pelos vetores, posição R1 e R2, então a força que a carga 1 exerce na carga 2, em Newton, é dada por essas expressões aqui. Eu vou colocar aqui o que seria então uma definição no espaço dessas cargas. Colocando aqui os eixos X, Y e Z, definimos então uma carga pontual Q1, em um certo vetor posição R1 e uma carga pontual Q2, em um certo vetor posição R2. Então, é isso que está escrito aqui. Como é a força que a carga 1 exerce na carga 2? Primeiro, nós temos que definir quem é esse vetor R1,2. Se vocês repararem aqui nessa soma de vetores, esse R1,2 é chamado de vetor distância entre a carga 1 e a carga 2. Então, ele começa em 1 e termina em 2. Que nada mais é do que R2 menos R1. Então, se subtrairmos os vetores posição aqui, temos o vetor distância. Isso nós vimos lá no início da nossa revisão. Então, a força que a carga 1 exerce na carga 2 vai depender então desse vetor posição. No caso, a distância nada mais é do que o módulo desse vetor. Então, distância ao quadrado, módulo do vetor ao quadrado. Nós precisamos de uma parcela que é relacionada à direção da força. Supondo que Q1 e Q2 têm um valor de carga igual, a força será uma força ao longo da linha que une as cargas. Então, a força 1,2 será nesse sentido. Fica ao longo da linha que une as cargas. Quem é esse termo aqui? Um vetor distância dividido pelo módulo do vetor distância. Esse termo aqui representa um vetor unitário. O vetor unitário, então, dá essa direção. Então, se aqui, nessa parcela, temos o módulo da força, aqui nós temos a direção. O vetor dividido pelo módulo dele dá a direção. Como aqui já tem módulo ao quadrado, nós colocamos módulo ao cubo. Então, não confundam. Esse termo ao cubo aqui não significa que a força é inversamente proporcional ao cubo da distância. Não é isso. É só a multiplicação desse termo relacionado ao quadrado da distância com a parcela que surgiu aqui do vetor unitário. Ou, colocando aqui também na forma de vetor exposição, nós podemos abrir esse R12 colocando R2 menos R1. Mas a ideia é essa. A força entre as cargas Q1 e Q2 só pode ser ao longo da linha que une as cargas. Se as cargas forem de mesmo sinal, essa força aqui é de repulsão. Se o sinal da carga Q2 for negativo, a força é de atração. Então, esse é o significado. A força ao longo da linha que une as cargas. E a direção depende do sinal das cargas associadas. Então, fazendo uma revisão, algumas considerações importantes. A força que a carga 1 exerce na carga 2 é igual a menos a força que a carga 2 exerce na carga 1. Reação e reação. Então, se a força que 1 exerce em 2 tem essa direção, a força que a carga 2 exerce na carga 1 tem direção contrária. Só pode ser isso. Não tem como ser diferente. Então, as cargas de sinais contrários criam forças que são de atração. Então, cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal criam forças de repulsão. Elas se repelem. Quando nós estamos tratando de cargas pontuais, na prática nós estamos dizendo o seguinte. As cargas são muito menores comparadas com a distância que as separa. da mesma forma que dois planetas ou dois objetos com massa são analisados como massas pontuais quando eles estão muito longe um do outro. Então, a mesma coisa acontece com gravitação também. Q1 e Q2 devem ser estáticas, algo que já foi afirmado antes. Elas precisam estar paradas nessas posições. E os sinais devem ser levados em consideração. Então, dadas algumas situações aqui, por exemplo, dado uma carga positiva, dado um Q1 positivo, vou colocar aqui o azul positivo, se Q1 é positivo e se Q2 é negativo, a força, como nós já vimos, é uma força de desculpa, força de atração. Corrige, por favor. Se as cargas são de sinais opostos, a força é de atração. Corrige isso aqui, por favor. Se as cargas forem de sinais iguais, o que acontece? Elas vão se repelir. Então, agora sim. Agora as forças serão de repulsão. Se elas forem positivas, será de repulsão da mesma forma que se as cargas forem negativas, elas também serão de repulsão. Então, temos diferentes situações onde as forças são de repulsão ou de atração. Então, vocês definindo o vetor distância entre as cargas, basta elevar ao cubo o seu módulo, vocês têm o termo aqui do denominador. No numerador, então, basta ter o valor do vetor distância que vocês conseguem calcular. Por exemplo, a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2, que nada mais é do que menos a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Entendido? Então, cargas e sinais opostos se atraem, cargas e sinais iguais se reperem. Mas, professores, se eu tiver mais de uma carga, se for um conjunto de cargas, bom, aí temos uma situação interessante. Então, quando tem mais de uma carga exercendo força sobre uma determinada carga aqui, nós precisamos, na verdade, fazer uma soma vetorial. Então, qual vai ser, por exemplo, a força que uma carga, por exemplo, uma carga Q colocada nesse ponto do espaço vai sofrer devido a outras cargas qual vai ser a força? A força será o somatório das forças individuais. Então, cada uma dessas cargas terá uma posição no espaço, temos um vetor posição, precisamos calcular aqui um vetor distância R1, R2, R3, até Rn. E a partir disso, então, e dos sinais das cargas, nós poderemos ter forças de ou de repulsão ou de atração. e a soma vetorial dessas forças, então, vai dar a força total sobre uma carga aqui qualquer. Então, aqui começa um pouco da dificuldade, porque trabalhar com grandezas vetoriais e somas exige que nós somemos ou subtraímos, façamos a subtração de grandezas vetoriais. Então, isso dificulta um pouco o cálculo. Nós sempre tentamos buscar grandezas escalares para facilitar os cálculos, mas aqui no cálculo da força, então, não tem o que fazer. Temos que somar as forças individuais. Então, espero que vocês tenham entendido essa ideia central da lei de Coulomb. não é difícil para cargas pontuais é bem fácil. A coisa começa a complicar um pouco para outras distribuições de cargas, mas a força, então, tem uma expressão bastante simples e bem parecida com a força gravitacional. A seguir, eu vou fazer um exemplo numérico para que vocês tenham um entendimento melhor de como se faz esses cálculos para ver que não é nada tão difícil assim.